Irã Moto O nosso amigo Irã Moto Testado e aprovado Irã Moto Olha aí pessoal, contato nosso amigo Vira foto do Irã, manda pro Ibama Olha aí, Irã Moto Que moto boa, testada e aprovada Tá aqui viu E essa popzinha amigo É 6.000, 2012 Bacadinha Olha aí pessoal Olha o detalhe aqui da popzinha Viu toda arrumada toda né As motos testado e aprovado E essa visa aqui? Essa aí é 13.400, 2019 Coisa extra né Coisa de luxo né É isso aí Aí qual o menor preço, tem um preço melhor não tem? Tem, o menor preço dessa moto aqui é 13.000 Olha aí pessoal E essa 2010 aí, agora é a mais nova da feira Um rodão, pneu zero traseiro, relação Placada letra 9, o ano que vem Júlio do ano que vem E essa aqui também É 6.400 Agora é isso Tudo ok Olha aí pessoal Essa copa aí Essa copa aí é 2019 É 8.900 8.900 8.900 E essa visa aqui é 2012 2012 Essa daí é 8.100 O vendedor é 8.000 Placadinha letra 9 O ano que vem E essa aqui também 2021 2021 2021 O valor dela Essa bichinha aí é 16.600 10.600 E o número para contato? 9.900 6.700 1.800 É a forma de pagamento? É a bicha no cartão Senão a gente financeira 20% de entrada Se passar o cadastro da pessoa Se passar Se for aprovado já é O nosso parceiro também tá ali ó Desenrolado Valeu Inga Tamo junto hein Valeu Bom dia meu amigo Bom dia E essa popzinha que ano é ela? 2009 2009 Olha aí pessoal Uma popzinha 2009 Qual o menor preço dessa moto Pra gente vender ligeiro hoje? Rapaz eu tô pedindo essa moto 5.500 Mas se eu achar o interessado que paga até 5 Eu vendo ela É atrasada emplacada? Emplacada Até 5.000 você paga É vende Eu tô achando interessado Só tô querendo vender 1.90 Tá com o documento de recebo certinho? Certinho Olha aí pessoal 5.000 pontos viu Olha aí ó Tá com uns 4 mensagens pra cá né Só com? Só com Olha aí pessoal Aí você não lembra o número pra contato não né? Não Agora não tem meu contato não Olha aí pessoal Qual é o local que você mora o pessoal que quiser procurar você? Ali no Peléve 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 Do Ailton Qual o número da casa o pessoal vai procurar você lá? A casa é número 28 Fica ali próximo da onda ali Ali você chegou ali no Ailton Tem uma cidade de chão tá ligado? Vai que a cidade de chão já é por lá já Todo mundo já conhece É isso aí Mas valeu viu Da hora Tamo junto hein Tamo junto e misturado Valeu Pessoal galeguinhos Tem um galerinho que tá ali do lado ali Nosso amigo Tamanquinhos moto aqui ó Bora Tamanquinhos Nosso amigo Tamanquinhos moto aqui ó Testada e aprovada ó Já tá com a camisa da seleção viu Desenrolado E essa vizinha galerinho? Essa foi vendida agora Já foi vendida já? Olha aí pessoal O amigo já vendeu a motinha aqui E essa bronze branca aqui amigo? A bronze é 2023 2023 zerado 22,500 22,500 Olha aí pessoal E essa daqui amigo? Essa magra ali aqui? Taman toda 22 R$18.000 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 É isso aí pessoal E essa Altafan aqui amigo? Essa é toda 22 R$17.000 R$19.000 R$19.000 Olha aí pessoal E essa Altafan aqui amigo? Essas três são todas 23 R$23.000 R$18.000 Olha aí pessoal Taman que modo Nosso amigo testado e aprovado pela NASA viu? E o número para contato? 999 988 84 O nosso amigo é desenrolado todo Financiamento Pagamento Como é que funciona? Só a bicha ou cartão até em doce com acréscimo de 1.5 De juros ao mês Meu amigo Isso é desenrolar Tamo junto hein? É isso aí É isso aí É isso aí O amigo que tava comprando essa aqui hein? Gostou dessa daqui foi? Olha aí pessoal Uma fanzinha testada e aprovada Da onde é? Olha aí pessoal Nosso amigo testado e aprovado aqui viu? É isso aí Vem lá Meu amigo boa sorte pra vocês viu? Obrigado aí meu irmão Olha aí É isso aí O canal ajudando bastante gente Nosso amigo testado e aprovado tá por aqui também ó Valeu A galera boa testado e aprovado valeu? É isso aí pessoal Curta, compartilha, se inscreva no canal Criações Nordeste Olha aí pessoal Nosso amigo Alves Chama na bota Alves Nosso amigo testado e aprovado Vai querendo o que? Hoje vai ser eu querendo velho Quem diz eu vou fazer Vamos começar por essa Titã aqui Bora começar por essa bonequinha aqui Qual o preço da menina pra vender de gelo? É uma Titã 2015 Excelente Onze mil e quinhentos Preço pra gente negociar Agora uma boneca Calvete pra novo Essa aqui Essa aqui Vamos ter essa aí Popzinha 2017 2017 2017 Essa moto aqui é 7800 Tudo bonitinho Placa Mercosul Tudo certinho aqui Olha aí pessoal Nosso amigo testado e aprovado E essa outra aqui? Nós vamos ter essa Popzinha 100 6200 Agora uma princesa pronta pra usar Sem nada pra gastar Olha aí pessoal Tudo bonitinho Como manda o figurino E essa máquina aqui? Olha aí Nós temos aquela boneca né? É isso aí Olha aí a porta B1000 2013 36 mil Rodado apenas Uma princesa É isso aí Nosso amigo testado e aprovado E o número pra contato Alves? Número pra contato 99543386 Vai falar com o Alves É isso aí Alves Tamo junto Valeu tamo junto É isso aí